Meu som tá tocando no seu carro, falo meus gulachos Várias vidas loucas tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos e o futuro tá traçado Porque lá na frente ele vai te honrar Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado O que assar o jogo eu vou fazer virar Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em fome, porque Deus tem me chamado E sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em fome, porque Deus tem me chamado Bom e sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém É que essa daqui vai para todos os moleque Que largou a bola pra virar um cinco sete Por causa de mim, é pra teoria e diga amém É que essa daqui vai pra teoria e diga amém É que essa daqui vai para todos os falsos É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em pro crime, porque Deus tem me chamado Corre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Sabe que falta terminar, vou fazendo aqui agora de cálculo da curva E só se ele topar, gripia